MADALENA Vem no peito Vem, vem Vem Madalena Coração de tema Não tem preconceito Vem Madalena Se você não tem a pelo Vem, vem no peito Deixa de lado Esta sua ironia Minha pele é cor da noite Mas minha alma é cor do dia Sou insistente Em dia de sol ou em noite lua A pé é mole, a pedra é dura Mas tanto bate até que fura Vem, vem Vem Madalena Coração de tema Não tem preconceito Vem Madalena Se você não tem a pelo Vem, vem no peito Vem Madalena Coração de tema Não tem preconceito Vem Madalena Coração de tema Se você não tem a pelo Vem, vem Madalena Deixa de lado Deixa de lado Esta sua ironia Minha pele é cor da noite Mas minha alma é cor do dia Sou insistente Em dia de sol ou em noite lua Água é mole, a pedra é dura Mas tanto bate até que fura Água é mole, a pedra é dura Água é mole, a pedra é dura Mas tanto bate até que fura Água é mole, a pedra é dura Tchau 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 Tchau